Oi gente, tudo bem? Bom, na minha opinião, o ministro da Educação, o Weintraub, ele não resiste a esse SISU de 2020. E eu vou te dizer o porquê nessa conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pessoal, após as dúvidas e as polêmicas em relação à nota do ENAD de alguns estudantes, houve uma série de controvérsias em relação ao resultado. O Ministério da Educação sustenta que apenas 6 mil estudantes foram afetados e as suas notas já foram corrigidas. O INEP calculava em cerca de 30 mil os equívocos, mas há 173 mil estudantes reclamando em erro das suas notas divulgadas no Enem 2019. Acumulam-se já 18 ações na Justiça. E o Ministério Público Federal, nessa semana, notificou o Ministério da Educação para adiar o início do SISU e reconferir todas as notas desses estudantes. O MEC não seguiu a orientação do Ministério Público Federal, fez uma análise por amostragem, de acordo com o próprio Ministério Público Federal, e hoje, à tarde, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender o SISU. Isso mesmo, a intransigência do Ministério da Educação na figura do seu ministro Weintraub é que vai fazer com que ele caia. Por quê? Porque ele não foi humilde o suficiente para compreender que ocorreu um erro, ocorreu um equívoco no cálculo da nota dos estudantes e não seguiu a orientação do Ministério Público Federal, qual seja, dar transparência ao processo que afeta a vida de milhões de jovens desse país, suspender ou adiar o SISU, era uma providência relativamente simples, e reavaliar todas as notas dos estudantes que estão reclamando para somente depois retomar as inscrições no SISU. É essa intransigência do Weintraub que vai fazer com que ele não resista ao SISU de 2020. Não estou querendo adivinhar, é apenas uma questão de lógica. Vamos aguardar, então, o desfecho do pedido do Ministério Público Federal à Justiça, mas vai muita água passar por debaixo dessa ponte do MEC, hein, Weintraub? Se você soubesse disso, não estaria perdendo tempo fazendo conta com chocolate e fazendo dancinha com guarda-chuva, né? Estaria cuidando mais da pasta tão importante para o Brasil, que é o Ministério da Educação. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.